E aí, bora conhecer meu estúdio? Vamos? Eu não sei se vocês sabem, mas alguns vídeos eu já tô gravando aqui. Faz uns três meses, quatro já que eu tô com esse estúdio aqui. E ninguém me pediu, mas eu quis mostrar pra vocês como tá, porque foi feito com muito carinho, tá? Esse estúdio foi mais feito pra eu dar cursos de automaquiagem, porque profissionalmente eu ainda atendo bastante a domicílio, as clientes gostam bastante de atendimento a domicílio, então poucas clientes vêm até o estúdio, tá? Então é mais pra dar curso, mais pra gravar os vídeos mesmos. E eu espero muito que vocês gostem do tour, tá? É super básico, mas eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá! Vamos começar do começo, então. Aqui é a porta da minha casa, então a pessoa, a cliente ou a aluna, ela entra e entra no salão, no estúdio. Eu gosto de falar estúdio porque é mais chique. Tanto que aqui é o banheiro da minha casa e aqui é o meu quarto, tá? Depois eu vou deixar a foto pra vocês de como era o estúdio antes da reforma, tá? Então aqui é a porta de entrada, pretendo pendurar alguma coisa aqui, mas por enquanto nada. Eu reformei essa porta também porque ela tava bem feia, então eu pintei ela. Então, entrando aqui no estúdio, a gente já tem o meu logo, que foi feito com PVC. Eu vou deixar o link do vendedor do Mercado Livre aqui pra vocês. Só mandei meu logo, falei o tamanho que eu queria e eles mandaram, ok? Falei a cor também e depois eu colei com silicone, tá? Eu mesma fui medindo, demorei duas horas pra medir tudo isso daqui pra poder colar certinho, tá? As paredes foram reformadas, reformadas não, eu pintei a parede, lixei o que precisava, passei massa onde precisava e depois pintei, tá bom? Aí aqui a gente tem os meus puffs, que depois eu mostro eles melhor. Mandei fazer, era pra ter outro sofá aqui, mas a loja me deu os canos, então vai ficar só os puffs mesmo, ok? E eu quis colocar o único toque de cor aqui do estúdio são os puffs. Aqui tem a minha cadeira de modelo de cliente, era uma cadeira de cozinha e eu mandei colocar uns ferros ali pra ela ficar mais alta e não doem minhas costas, então a cliente fica bem alta e por ela ser redonda aqui, ela é bem confortável, tá? Aí aqui tem meu encosto de cabeça, que eu levo na casa das clientes, então na casa da cliente ela usa uma cadeira de cozinha mesmo, coloca esse encosto atrás e aí ela fica mais confortável, tá? Aí depois aqui tem meu ring light, se vocês quiserem eu faço resenha dele, tá? Ele é novo, acho que eu nem falei pra vocês que eu tinha ele, mas... e depois qualquer coisa eu coloco o link do vendedor aqui também. Uma das primeiras coisas que eu comprei aqui pro estúdio foi a minha cortina, comprei na Leroy Merlin, mandei encurtar porque ela tava mais comprida, meu pai colocou o varão lá pra mim e ali cabe um ar-condicionado que eu não coloquei ainda, tô usando o ventilador, porque eu não recebo muita gente aqui, as clientes ainda preferem a domicílio, então quando elas vêm aqui eu uso o ventilador. Ali tá meu tripé maior, né, que ele segura mais a câmera, aí depois a gente já vem aqui pra bancada, ok? A bancada, gente, o que que é? Ela é uma mesa que meu irmão já tinha, de MDF mesmo, bagacinho, sabe? Tanto que meu irmão já tinha lá no AP dele e ele deu pra mim, então ela não tá 100%, ela tá bem quebradinha, já foi montada, desmontada umas três vezes. Aí o que acontece? Pra ela ficar mais bonita aqui em cima, eu mandei fazer um vidro, ó, de... acho que tem 3 milímetros aqui, acho que tem 4, tá vendo? É um vidro normal. Só que aí o que que eu mandei fazer? Você vai numa casa dessas de adesivo e eles colocam tipo um papel contact por baixo, sabe? Do vidro. E aí ela fica nesse aspecto leitoso, assim, parece aquelas mesas chiques, sabe? Mas ficou super barato e eu gostei muito do resultado, ficou bem bonito. Aí ele tem o lixinho, aí aqui tem a softbox que eu já fiz tutorial aqui no canal, vou deixar aí no card pra vocês irem assistir, é uma softbox caseira, ó, bem, bem caseira. Aqui fica meu espelho, um tripézinho. Lá atrás a gente tem um espelho que eu mandei fazer também, ó, ele é bem bonito, essa moldura ficou o olho da cara, mas ela é linda. Olha, ela é muito linda essa moldura, eu sou apaixonada por ela, mas ficou muito caro, inclusive porque o espelho é bem grande. E eu não quis conectar nada ao espelho, porque eu posso colocar essa mesa onde eu quiser, tá? Mas eu gosto muito desse espelho, eu acho ele maravilhoso, meu xodó. Aí aqui no cantinho atrás da porta tem o aparador. Tem o aparador, deixa eu tentar tirar meu pé daqui, pera. Isso. Tem meu aparador que eu comprei no site Madeira Madeira. Eu tinha visto numa loja aqui pertinho, só que eu falei, ah, deixa eu procurar na internet, às vezes eu acho mais barato. E achei mais barato, então eu comprei. Ele é tipo um aparador bandeja, ó, ele é fundo, ele tem um tantão de fundura, então ele é tipo uma bandejona de espelhos. Tem outras cores, o pé dele também. Aí aqui minha mãe me deu uma bandeja super velha, e essa toalhinha também é super antiga, acho que de quando ela casou, e me deu essa jarra e esses copos também. Que eu deixo aqui pra quando tem cliente ou aluna, eu encho a garrafinha de água gelada e deixo aqui. Aí aqui tem um incensário lá de São Tomé. Aqui eu deixo um baleiro com pirulitos, só que ninguém come pirulitos, gente. Eu ofereço pra todo mundo e ninguém pega. Aí aqui eu tenho dois passarinhos Oze Gold, que eu comprei num real mesmo. Um vasinho sem nada dentro. Eu preciso tomar vergonha na cara e colocar musgo aqui dentro, porque ele é super leve e ele cai de... Cai sem bater vento, ele já cai. E comprei uma orquídea de plástico mesmo, sabe? Mas ela é muito bem acabadinha, não foi tão barato, mas eu gosto muito desse... Porque ela combina com os puffs, então fica bem bonito, tá? Então eu vou mostrar uma visão geral pra vocês aqui do estúdio. Aí você pode estar me perguntando, Emily, onde ficam suas maquiagens se você não tem gaveta na mesa? Quem assiste meus vídeos sabe que eu atendo a domicílio, as clientes, então toda a minha maquiagem fica dentro da maleta. Então mesmo que eu vou maquiar, gente, aqui em casa, eu não espalho nada aqui, eu só abro a minha maleta e fecho. Então eu não deixo maquiagem aqui, todas as minhas maquiagens estão aqui, as que eu atendo as clientes. E o resto tá tudo aqui dentro, gente. Olha isso. Tudo tá aqui, ó, meus pincéis reservas. Tudo de curso tá nessa bag, porque no curso de automaquiagem eu dou opções de produtos mais baratinhos pras clientes, pras alunas, tá? Do que eu uso em clientes. E aqui tá mais outras coisas aleatórias. Então, esse foi o estúdio. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, tem mais uma coisa que eu comprei lá em São Tomé, que é esse filtro dos sonhos de árvore. Eu esqueci o nome dessa pedra, mas eu coloquei aqui pra ele absorver todos os pensamentos ruins que vierem aqui no estúdio. E já deixei aqui na janela, porque eu acho que ele fica melhor aí. Gosto muito disso, gente. Ai, é outro xodó meu aqui do estúdio. Amo esse filtro dos sonhos de árvore. Ah, gente, não acabou ainda não. Durante o tour eu esqueci de filmar as lâmpadas do teto. Ó, são nove lâmpadas de 12 volts, em que são cinco brancas e quatro amarelas. Eu coloquei nessa disposição de cores pra que possa ficar neutro, mas eu gosto mais da branca, pra falar a verdade. Tanto que a softbox tá na luz branca, ok? Todos os links que eu achar vai tá aqui no bosque... no bosque... no bosque de informações. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre aqui o estúdio, é só deixar aqui nos comentários, ok? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!